O projeto Taramandaí tem sido realizado desde 2010. O objetivo dele é fortalecer o sistema de gestão dos recursos hídricos na Abacida do Rio Taramandaí. Então a gente tem atividades que envolvem desde o monitoramento da qualidade da água, atividades que integram solo, água, floresta e clima com produção orgânica de alimentos, a criação racional de abelhas sem ferrão, o monitoramento das áreas em restauração com os plantios que foram feitos desde 2010, mais de 50 mil mudas e 17 hectares, a certificação orgânica e também ações voltadas para fortalecimento do comitê com a qualificação dos membros, visitas técnicas, ações de educação ambiental, alimentar e nutricional com dezenas de oficinas, cursos ligados a plantas alimentistas não convencionais, uma alimentação saudável e a difusão também da biodiversidade com frutas nativas. A gente tem trabalhado também com a difusão de tecnologias sociais e ecoeficientes como tratamento ecológico de esgoto, armazenamento de água em cisternas e captação através de telhados, telhados vivos, bioconstrução, paisagens produtivos. O projeto também se alinha na prevenção, a mudança climática e desastres naturais com a qualificação e mobilização da sociedade também, especialmente no rio Maquiné, em caso de desastre, como proceder. E por fim, o apoio à gestão das comunidades Mimbiá Guarani da região. Então, ao longo desses dois anos, o projeto imobilizou cerca de 8 mil pessoas, foram quase mil horas de oficinas e cursos. E a gente espera, então, que esses resultados estejam difundidos para que haja qualidade e quantidade de água para essa e para as próximas gerações. O monitoramento de qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí é uma ação entre o projeto Tramandaí e o Centro de Estudos Costeiros Liminológicos e Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde são feitos a parte tanto de logística quanto de coleta das águas para análise dos parâmetros fisico-químicos e microbiológicos. Esses pontos são em 14 pontos da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, e esses parâmetros são estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, a fim de permitir, então, uma classificação e o enquadramento desses corpos hídricos. Esses dados são, então, enviados para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, a fim de permitir, então, uma melhor gestão dos recursos hídricos da Bacia. O monitoramento vem sendo realizado desde 2011, o que permitiu acumular uma série histórica bastante robusta de dados e já faz perceber uma evolução na qualidade de água nesses últimos anos. A prospecção é de que, se isso não mudar, se esse cenário de uso e de retorno de águas não mudar, nos próximos 10, 20, 30 anos a gente vai alcançar classes de água 4, que seria a pior classe de água onde é permitido apenas a navegação. O projeto Taramandaí tem auxiliado muito na gestão dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, porque tem trazido a qualificação aos membros através das conversas sobre a água, os seminários desenvolvidos anualmente, também a parte das visitas técnicas a diversos pontos da bacia, a parte das visitas aos municípios, onde são feitos encontros municipais para a gestão integrada e também o desenvolvimento de algumas práticas de esportes náuticos limpos que fazem com que as pessoas conheçam mais ainda a bacia em que vivem. A gente, nas metas de qualificação do comitê, já conseguiu atender mais de 500 pessoas, o que nós consideramos um sucesso, pois foi ultrapassada a meta estimada. Estamos aqui no viveiro do projeto Taramandaí, onde são produzidas as mudas de árvores nativas que são utilizadas no projeto. Aqui, então, as sementes são coletadas das matas da região, trazidas para cá e produzidas nas sementeiras da estufa. Após essa etapa, individualmente, elas vêm para essa etapa do sombrite. Essas mudas são distribuídas tanto para agricultores familiares, como para a comunidade Guarani e também para as escolas, em atividades de educação ambiental. Todas essas mudas são também plantadas para a recuperação das áreas de mata ciliar, onde, então, elas fazem a proteção tanto de nascentes como dos rios aqui da região. A gente produz árvores nativas como erva mate, frutíferas como araçá e, principalmente, também a jussara, o palmito jussara. E araticuns são em torno de 60 espécies que nós produzimos aqui durante o projeto. Então, aqui, estamos visitando uma área de recuperação de mata ciliar, que foi feita no modelo de plantio de árvores nativas associada com espécies frutíferas, representando uma mago floresta. Era uma área que era toda aberta, vegetação campestre, muito próximo da beira do rio. E isso estava ocasionando alguma erosão. Então, foi feito esse plantio. várias espécies que produzem frutas tanto para utilização pelos agricultores, pelas famílias, como também para atrair a fauna. Então, já começa a trazer outras espécies nativas, completando a regeneração do ambiente. Essa é uma situação extrema, que é a curva de um rio. Então, naturalmente, é uma área que sofre o processo de erosão ao longo do tempo, naturalmente, e foi agravado pelo uso da terra que veio plantar até a beira do rio. Então, aqui, a gente tem que fazer essa intervenção, que é uma engenharia natural, para esse cascário de seite retirado do próprio fundo do rio, para conter e minimizar os processos erosivos. Então, isso aqui foi... Tivemos que fazer essa engenharia natural para evitar o processo físico de erosão. Ao mesmo tempo, aquela curva que tem a vegetação, que não tem esse impacto da água, ali foi feito replantio com espécies nativas, e que a gente vê um porte já florestal, mostrando o sucesso da restauração que está em andamento, ainda após 5, 6 anos. Entre algumas espécies que foram plantadas na época, ou posteriormente também, a gente tem a erva mate, o palmito jussara, sete capotes, fruta nativa, ali atrás, o imbiruçu, outras mirtáceas, como guabiju, cereja, araçá e bacupari. Então, frutíferas nativas da Mata Atlântica, que aqui estão podendo se reproduzir novamente. Eu chego no projeto Taramandaí, fase 3, então, para contribuir e somar nas atividades dos sistemas agroflorestais, e eu chego quando a gente tem essa meta de oito hectares. E desde lá foi uma construção muito coletiva que tivemos entre as famílias, entre o projeto, principalmente na minha formação enquanto estagiária, aqui no projeto. Desde o desenho, implantação das famílias, o manejo, a orientação. Então, isso vem numa construção coletiva, desde a base até a gente ir para a terra, até para cultivar junto com as famílias, essa construção dos sistemas agroflorestais, que é um dos princípios deles, um dos princípios da agroecologia. Como a viagem da Cúpera Floresta, que é uma das atividades de intercâmbio entre os agricultores, para as famílias trocarem um pouco de conhecimento sobre o trabalho que vem fazendo. Então, como ela também ajudou a voltar para casa e a pensar a área de vocês. Eu vi que aqui a gente mora no paraíso, lá tudo bem, as terras bem. É difícil o acesso, porque eu quase morri. E lá eles plantam tudo, tudo, tudo plantado. Era banana, era frutífera, as raízes. Era tudo bem organizado, sabe? As pessoas que também não aceitavam, que nem eu não aceitava, no começo eu não aceitava que eu fizesse isso. É mesmo. E agora eu vi que deu certo lá. Eu disse, não, aqui também vai dar certo. Eu gostei muito. Valeu a pena. Valeu, valeu. Valeu a pena. No começo eu ia dizer para o João que não ia dar certo. Ia encher tudo de mato e ia fazer o quê? Dei agora e deu certo. Está dando. O projeto Taramandaí, fase 3, ele oportunizou a continuidade de ações de duas articulações que a Anama integra desde 2008, que é a rede Jussara, e desde 2012 a cadeia solidária das frutas nativas. Então essas articulações e o trabalho que a gente vem fazendo enquanto Anama, enquanto projeto, vem fomentando a valorização das frutas. Aqui o nosso carro-chefe no litoral é o açaí Jussara, mas também o Butiá, a Guabiroba, o Araçá, a Jabuticaba. E fomentando a valorização dessas frutas, uma transformação para elas terem um maior tempo de prateleira, uma maior disponibilidade comercial, que é através das polpas congeladas. E isso é feito em unidades de processamento da agricultura familiar e colocado em diversos mercados. Hoje os mercados que a gente tem são as feiras, a alimentação escolar, as encomendas, as cestas. E esse ano o Taramandaí proporcionou um trabalho junto à Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, que está fazendo chegar essa polpa do açaí Jussara, processada por Associação de Mulheres, no município de Três Forquilhas, com o apoio de outros agricultores aqui do município de Osório. E as crianças estão aprendendo o sabor do açaí Jussara, recebendo essa polpa na sua alimentação escolar, envolvendo professoras, diretoras, nutricionistas. Enfim, tem muito trabalho ainda a ser feito para que essa valorização das frutas nativas se consolide. Mas é um trabalho que já tem 15 anos e que vem cada vez mais se afirmando como uma alternativa de desenvolvimento rural, sustentável para a nossa região especialmente. No Rio Grande do Sul, a gente tem mais de 20 espécies de abelhas sem ferrão nativas aqui do estado, que além de produzir o mel de excelente qualidade, elas são excelentes polinizadoras, tanto de espécies naturais, espécies nativas, quanto de espécies agrícolas. Na ANAM, a gente desenvolve a atividade de meliponicultura, que é a criação racional dessas espécies de abelhas, que é uma atividade que a gente acredita que tem um papel ecológico e socioeconômico muito importante. Porque através dela, a gente consegue aumentar o número de agentes polinizadores no ambiente e com isso a gente auxilia na manutenção da biodiversidade e também na melhoria dos sistemas naturais e agrícolas. O cachorro deixa o tamanho assim dessa costura. Ah, isso. É a nossa fazenda, então, tá? Claro, porque daí ela sai, ela sai dali e vai buscando a luz, né? E aqui, como tem bastante sol, ela não precisa. Ela tá bem. Também reserva de pólen. Isso aqui provavelmente é reserva de pólen, esses aqui de mel. Então, uma colônia saudável, pequenininha, novinha, bem saudável. Então, no Taramandaí fase 3, nós desenvolvemos um curso e um seminário de meliponicultura e realizamos sistematicamente, então, visitas a esses novos meliponicultores. Nessas visitas, a gente dá um apoio técnico para que esses meliponicultores, eles tenham mais segurança para desenvolver as suas atividades, né? Então, a gente apoia mais de 40 meliponários em sete municípios aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. É o cuidado com a água, com a terra, com as pessoas, é a organização coletiva, é o cuidado com o meio ambiente, é estar em conformidade com tudo isso. Não é apenas deixar de usar agrotóxicos, sementes transgênicas ou adubos solúveis. Eu diria que é uma filosofia de vida. No início, a gente sentiu meio em dúvida se ia dar certo ou não. Aí, quando começou a dar os resultados, e o pessoal dando assistência para nós ali, toda semana, aí a gente viu algumas diferenças já, né? Aí a gente continuou. Nem no convencional, quando se tratava, que se usava um mundaréu de insumos químicos, não se tinha uma qualidade de folha que se tem hoje dentro da produção orgânica, né? Foi feita a transição do bananal, depois foi das hortaliças, e por último havia ficado uma área de bananas, que foi feita a transição, e aí finalizado, hoje, toda a propriedade é orgânica. Pode ser feito por etapa, desde que não seja a mesma variedade, o mesmo produto, que não configura produção paralela. Na banana ainda, ela é até mais fácil de fazer, né? Mas para hortaliças, ela é bem difícil fazer aquela transformação ali, né? Tem uma certa época ali que o cara, a gente balanceia bastante. Porque a gente tem uma grande variação de culturas na região, né? Então, o nosso trabalho, a gente procura pensar casa a casa, a família, da família que não tem a condição, a família que tem mais condição, pensar o insumo para aquela propriedade, pensar a técnica mais adequada, criar canais de comercialização. Eu venho há oito anos já trabalhando, e sempre sendo assessorado pela NAMA. E acredito assim, para mim, foi fundamental esse impulso deles, né? Para te sair do sistema convencional, né? E entrar no sistema orgânico, para acreditar num trabalho que hoje a gente está colhendo já, que a gente tem a nossa feira, já tem o nosso produto. Hoje tu tem um produto certificado para poder vender, com a banana que vai para o mercado. Está vindo mais uma questão da rastrabilidade aí para nós hoje, e é muito importante ter a questão da certificação em mão já, junto. Trabalho, bastante trabalho, bastante experiência que a gente teve, né? No momento que eu saí do quartel, foi um momento que eu precisava arrumar um emprego, alguma coisa assim, voltei pela questão financeira, que era mais interessante que eu ficar na cidade, e sempre por gostar disso, por gostar do modo que estava sendo trabalhado a propriedade, modo orgânico, né? Que se fosse para trabalhar com veneno, não tinha vindo. Que através da culinária, a gente reconecte com o ambiente, com a natureza, com as pessoas, com as águas, né? Com os animais, com as árvores, com a preservação dessa biodiversidade, através do ato de preparar o alimento, o ato de adquirir os alimentos, né? Priorizar aquele prato, aqueles sabores, aquele paladar, resgatar receitas, ter um significado cultural, um significado simbólico, esse preparar esse alimento, um significado também de mudança, né? De mudanças que se quer através desse ato de cozinhar. Então, a gente traz dentro dessas atividades, oficinas, intercâmbios, cursos, trazer essa diversidade, né? Falar sobre elas, sobre as plantas alimentícias não convencionais, sobre as frutas nativas, sobre as plantas medicinais, aromáticas, condimentares, trazer essa gama, né? De plantas que hoje não estão fazendo mais parte do nosso hábito alimentar. Então, esse trabalho dentro do projeto Taramandaí já conseguiu envolver pessoas de diversos nutricionistas, agricultores, agricultoras, professoras, estudantes, técnicos de diversas áreas, gestores públicos da área de saúde, assistência social, turismo, educação, meio ambiente. Então, através da culinária, desse ato tão importante que é se alimentar, né? E se poder se conectar com toda essa diversidade, né? Com toda essa preservação da vida, é uma das linhas, assim, que esse projeto traz e se somando a todas as outras tão importantes pra vida mesmo. uma parte super importante dentro dos projetos em geral, eu diria que é a base, uma interface fundamental, é a prestação de contas, né? Principalmente que a gente está executando recursos públicos. E essa é uma ação, é uma frente, é uma interface do projeto super importante, né? Porque a gente demonstra através dela que a gente demonstra a utilização dos recursos nas ações do projeto e na realização das atividades do projeto. Então, sem uma boa prestação de contas, né? Todo o resto fica comprometido. Então, essa é a importância aí, cada vez mais, a gente está demonstrando o bom uso dos recursos e também implementando mecanismos de controle de eficiência e de combate à corrupção. Nessa fase do projeto também foram realizadas diferentes adaptações a sistemas de criação animal. Percebemos que nas propriedades rurais, familiares, a criação de pequenos animais, como por exemplo o de suínos, acaba sendo uma fonte de contaminante dos corpos hídricos. Então, ao longo dessa fase do projeto tem sido implantadas oito adaptações de sistemas de criação no sentido de dar a destinação correta aos resíduos animais e produzir a partir deles insumos a serem utilizados pelos próprios agricultores em seus sistemas de produção. As atividades em seu conjunto, sejam elas as visitas técnicas, as viagens de intercâmbio, as oficinas temáticas, as assessorias aos grupos, as atividades de manejo e manutenção, as áreas de agrofloresta, os sistemas de produção animal, todas elas, além de apoiar que as famílias produzam um alimento saudável e tenham mais qualidade de vida, elas levam ao impacto sobre os recursos hídricos da região. Então, contribuindo para a melhoria da qualidade das águas tributárias à abacia hidrográfica do rio Tramandaí. A cultura e o modo de ser em Biá-Guarani estão intimamente ligados às matas e aos rios. Assim, a luta pela manutenção e fortalecimento dessa cultura é também a luta pela conservação da biodiversidade das águas. Nesse sentido, o projeto Taramandaí vem apoiando demandas indígenas de gestão ambiental e territorial de seus territórios. Foram realizados seis encontros interaldeais, os em Boatã e Biá-Guarie, contando com a participação de mais de 400 indígenas de nove aldeias. O projeto vem também implantando sistemas agroflorestais e quintais biodiversos nas aldeias, bem como incentivo à criação da abelha nativa Jatai, tão importante para a cultura guarani. O projeto vem também implantando sistemas ecológicos de tratamento de esgoto em aldeias em que o sistema de saneamento era bastante precário, contribuindo assim com a gestão da água. Essas são algumas das ações que o projeto Taramandaí vem fazendo no sentido de apoio à gestão ambiental e territorial das terras indígenas em Biá-Guarani e no litoral norte. Essa área aqui era uma roça de milho, feijão, culturas tradicionais que por demanda do pessoal foram plantadas árvores frutíferas, madeireiras, medicinais como forma de implementar uma agrofloresta que está em estágio bem inicial ainda. Porque é muito importante para nós muda, plantar, o Guaimbé também. Para o Guaimbé também é bom para fazer algum artesanato que eu fazia para amarrar o balainho, para fazer água fresca, a fruta nós come. Aí fiquei muito feliz. Eu plantei um pouco, não muito, mas várias coisinhas. Eu plantei aqui foi ano passado e nesse ano para criança e fiquei muito feliz. Eu agradeço muito o Gabão, meu companheiro. Foi sorte, ele sabe, aí consegui alguma muda. Fiquei muito feliz. Bom trabalho, meu. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto